Começo aí por quem sou eu? Então, eu estou atuando aqui como Scrum Master na Avene Code, participo do programa de Buddy, de AlphaQuester, hoje, né? Hoje não, há dois dias atrás fiz cinco anos aqui de AC. Estou com 30 anos e sou aí o esposo da Ana e o pai da Malu e do Brás, que estão comigo aí nessa foto no meio do mato, que é algo que a gente gosta bastante de estar. E aí foi por isso que a gente mudou, né, para uma região ali um pouco mais afastada de BH, então a gente está numa região de interior em si, ali em Ibirité, é bem pertinho, mas é interior. E eu acho que não dá para dizer que é um hobby, né, mas as coisas que ocupam o meu tempo em si, é cuidar da casa, cuidar do jardim, animais, crianças, então são coisas que fazem muito sentido. Então, dentro do meu dia a dia, né, como dono de casa, pai, esposo e tudo mais, dentro das minhas obrigações. E quando eu tenho meus momentos, né, de estresse, nervosismo e tudo mais, eu estou tendo o costume de tocar ukulele, mesmo que não faça sentido, que não tenha música, que eu toco, está sendo bem interessante. Foi algo que começou de um gosto da Malu, que gostava muito de música, e me incentivou, e acabou aí se tornando algo que foi muito bom para mim, para o meu psicológico. Além disso, dentro da nossa intro, eu queria trazer um pouquinho mais dentro do conceito do fishball, não sei se é claro para todo mundo, então o funcionamento em si. Nós temos, também é chamado como técnica do aquário, então a gente tem um centro em si, onde a gente tem, ele pode ser feito remoto ou presencial, a gente adapta para fazer ele remoto, mas existe ali um centro em si, onde nós temos uma cadeira, umas cadeiras, e os participantes integram em si, né, esse círculo para discutir sobre o tema central. Nós temos uma cadeira vazia ali no meio, e o moderador em si, ele vai estar ali trabalhando com as pessoas dentro do aquário, dentro do círculo, mas também pode estar auxiliando nas ações e discussões em si, que vão estar dentro desse propósito. Então, qual é o objetivo, né, a gente focar dentro das nossas discussões, e também permitir que pessoas participem do nosso fishball, do nosso aquário em si. Então, os demais observadores, que são as pessoas que estarão ao redor desse aquário, podem a qualquer momento levantar a mão e pular lá para dentro desse aquário, e participar da discussão ativamente, compartilhando ali os seus pensamentos. E toda vez que uma pessoa entrar, outra pessoa precisa sair. Então, a gente tem que manter sempre uma cadeira vazia. E aí eu pensei que nós aqui podemos ocupar três cadeiras, e ter uma quarta cadeira vazia. Mas isso é um papo para daqui a pouco. Ficou claro a dinâmica em si do fishball? Legal. Eu trouxe de uma forma um pouco mais explicativa, que eu não sei se todos aqui têm idade para conhecer, mas a dinâmica do troca, dos barbixas, é basicamente um fishball. Porque nós temos ali os atores principais que estão participando daquela cena, daquele desafio que foi proposto, interagindo em si. Nós temos o moderador que está sentado lá no fundo, com o microfone, e esse cara, ele interage em si, colocando situações, ou fazendo com que as pessoas possam ter desafios. Óbvio que o objetivo lá é comédia, né? Então, coloca os participantes em uma posição, às vezes, desconfortável e tudo mais. O nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento. Então, todo mundo está em um ambiente confortável, e a gente tem a possibilidade de conversar e interagir. E aquele cara de verde lá, que eu acho que todo mundo conhece, ele seria os demais participantes. Então, toda vez que o moderador sinaliza que vai ter uma troca, ele vai escolher no lugar de quem que ele vai entrar e vai continuar a cena daquele ponto. Beleza? Ficou um pouquinho mais claro? Legal. Então, vamos partir para a parte 2. Um pouquinho de contexto de métricas. Eu vejo que tem muitos Scrum Masters aqui, pessoas que já estão mais familiarizadas, mas é muito interessante a gente pensar, né? O título em si. Por que midimétricas dentro do meu time? Mas por que? O que são métricas? Por que midimétricas no geral? Então, eu, hoje, moro em uma região um pouco mais afastada de BH. Mas, de tempos em tempos, eu tenho que ir para BH. Tenho que ir para o escritório, tenho que ir para médico, tenho que ir para alguma coisa. E eu preciso entender o tempo de percurso. Óbvio que o Google Maps ajuda e tudo mais, mas, às vezes, a gente sabe que foge do poder do Google Maps. E aí, é muito interessante eu entender o tempo total do trajeto, mas, na minha cabeça, eu acho que faz muito sentido eu saber o tempo individual ali. Eu quebro a minha rota em bairros e eu sei que, por exemplo, daqui a 15 minutos, eu estou na entrada de BH. Mas, 15 minutos, eu saio da região ali do Barreiro, para os que conhecem. Então, eu consigo entender se, durante o meu trajeto, eu estou dentro ou fora daquilo que eu esperaria. Se eu preciso acelerar ou não. Mas, com segurança, sempre. Quanto tempo a água do café irá ferver? Hoje, de manhã, eu me disse, deu 5 minutos e 10 segundos. Para que isso é muito interessante? Talvez, para a gente... Eu consigo fazer um misto ali, enquanto o meu café está fervendo? Eu consigo aguar as plantas da casa? Para a gente poder programar, talvez, atividades paralelas, ou talvez, até entender que eu só consigo começar uma atividade daqui a 6 minutos. Porque eu tenho que ficar esperando a água ferver. Então, a gente consegue se planejar e se programar dentro dos nossos processos. Quantos quilômetros por litro o meu carro está fazendo? Eu consigo utilizar algumas métricas em si de um produto para entender os meus custos, meus gastos. Eu tenho gasolina suficiente para chegar em tal lugar? Pode ser muito interessante. Quantos quilowatts eu estou gastando por mês? Então, também posso entender se eu estou dentro de um padrão, se eu tenho um padrão, se no inverno eu gasto mais, se vale a pena eu investir em alguma coisa que vai me ajudar a economizar no inverno, por exemplo, energia solar, não sei, talvez. Então, nos dá um norte em si. Mas, voltando para times ágeis. O que eu gostaria de trazer? Alguns exemplos em si. Nós temos um número enorme de métricas hoje para time, para produto, para performance, para... de tudo um pouco. E eu gostaria de trazer um pouco do contexto em si, das medidas, né? Então, a gente tem a vazão ali, que é chamada de throughput, que é o entendimento de quantos itens o time, né? O produto, a conta, ela entrega por um determinado tempo. Nesse caso ali, é mês. E aí, para que a gente pode usar isso? Para analisar a questão de... Estamos tendo muitas entradas? Estamos tendo poucas entradas? A gente vai ficar sem atividade para fazer? A gente consegue trazer várias informações a partir de medidas em si. O lead time, que é o tempo médio gasto para finalizar uma atividade em si. Então, a gente consegue olhar para esse lead time e trazer ali uma previsibilidade. Por exemplo, o café, né? Eu só consigo, talvez, iniciar uma atividade depois que o meu café estiver pronto. Então, eu sei que eu tenho pelo menos seis, sete minutos ali para fazer. Depois eu tenho que tomar, né? Aí, vai-se um tempo ali, mas as atividades, elas começam a caber ou não caber dentro da nossa agenda e do nosso dia a dia. E, por último, eu trouxe ali ainda o CFD, que ele separa os status do nosso processo em si. Então, colocar água na vasilha, botar ela para esquentar, colocar o pó, o açúcar, coar, fazer o pão. Separa os nossos status ao longo do processo e a gente consegue ver, ter uma visualização ali de atividades que demandam mais tempo ou não e fazer análises em cima disso para tentar atuar em cima do nosso processo em si. Até aqui, tudo bem? Beleza. No literal, uma métrica, ela considera padrões de medida. Então, tudo que eu trouxe aqui são padrões de possíveis medidas que a gente pode ou não utilizar. Se a gente pegar e analisar individualmente, é só um número, né? Mas quando a gente olha e interpreta aquele número, a gente pode sair com alguns outros pontos em si. Beleza. Temos um ponto em si de... Já deu 12 minutos. Em si de... Métricas. Um embasamento mínimo. Agora, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Tem um link no Forms, mas está bloqueado só para contar assim. Então, não sei se todo mundo vai conseguir acessar no celular. Mas eu mandei o link aqui também no nosso chat. E eu gostaria de saber quanto de métrica você sabe? O Wender falou na última palestra, né? Que a gente não fala Belzonte e tudo mais. Isso é verdade. Mas, traduzindo do mineirês, né? Para o português, quanto de métrica você sabe? Não fala Belzonte, não. Porque não é curto. Se fosse curto, a gente falava. Está aumentando. Oi? É que está aumentando. Não pode. A gente fala só bem a garra ponta. Exatamente. Exatamente. Então, quanto de métrica você sabe? Me conta aí. Eu gostaria, né? Obviamente, tem uma pergunta lá que traz se você gostaria de compartilhar ou não. A minha ideia em si é poder não só pegar essa informação em si e usar aqui na palestra. Mas a minha ideia é que eu possa compartilhar com vocês depois. E aí, vamos supor que o Wender, ele considera que ele tem um grande contexto, né? Dentro das métricas em si. E aí, ele vê, por exemplo... Vou pegar um exemplo aqui que eu sei. A Esté, ela está entrando dentro da agilidade. Então, ela quer conhecer muito. Ela tem algumas dúvidas de métrica. Ah, porque o Lucas apresentou. Eu vou lá perguntar a ele. Pode, óbvio. Mas a gente talvez possa ter uma lista e ter esse contato em si com outros integrantes aqui da nossa roda que podem ser mais próximos a gente ou não e que a gente pode ir a eles e discutir alguns temas. Ou talvez, ah, vi pessoas que não têm muito contexto de métrica. Será que a gente pode fazer um grupinho aqui e todo mundo estudar junto? Podemos ter várias ações em cima desses dados e aí eu gostaria de compartilhar com vocês a partir das respostas. Belezinha? E aí, em si, a gente vai ter um link da palestra lá no GoHub, Sá? Sim, provavelmente. Se tiver, eu compartilho lá o resultado. Então, eu queria ver todo mundo lá para a gente trocar figurinha e analisar e usar esses dados aí. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Podem ir respondendo, não tem problema nenhum. Vamos para a nossa discussão principal em si, o Fishbowl. Eu gostaria de saber quem poderia ser os nossos primeiros três voluntários para a gente trocar algumas figurinhas aqui e comentar sobre o tema central do porquê utilizar métricas com o meu time. E aí, eu gostaria que a gente levantasse a mão quem puder fazer essa participação aqui com a gente. Não precisa ser participação longa, não precisa deixar a câmera aberta porque eu sei que todo mundo está almoçando. O Ender, maravilha. Rocha. Mais um ou uma. Bora, Sté. Eu não consigo porque eu estou em trânsito, estou levando moleque para o velho. Tranquilo, Robélio. Hora de levar as crianças para a escola é assim mesmo. Daqui a pouco vai ser minha hora também. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, né? Anos não, ano que vem. Vamos lá, temos dois. Rocha, se puder manter a mão levantada. Aí, qual era o ponto que eu gostaria de deixar? Não tem problema aqui que falar no fundo, viu? Se a gente puder, as pessoas que estão dentro do nosso fish, do nosso aquário aqui, deixar a mão levantada, deixar também o microfone aberto para a gente conversar, interagir e tudo mais. Não tem problema se tiver barulho no fundo e tudo mais para a gente poder debater sobre o tema. Quem não puder, também não tem problema. Beleza? E aí, à medida que alguém levantar a mão para entrar no aquário, aí eu vou interromper a nossa dinâmica em si e a gente vai ver qual dos três vai dar lugar a essa pessoa que vai entrar. Bacana? Então, beleza. Eu trouxe aqui alguns pontos para tentar nos dar alguma ideia, nos dar um norte, discutir um pouquinho sobre do que e para que são as métricas. E aí, eu gostaria de ouvir vocês, na verdade, sobre dentro do que a gente trouxe aqui, acho que essa parte eu falei, 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 não. Falei, não. Alguns insights. Então, a gente pode medir processo, produto e performance. Esses insights, eles podem servir para quê? Na opinião de vocês. Seria interessante criar outras formas de medir ou a gente utilizaria padrões já existentes para interpretar e analisar? Quais poderiam ser os ganhos? Dá medo olhar para os números? Olhar para o time? Acho que esse é um ponto interessante, no caso, acho que respondendo um pouquinho da primeira pergunta ali, para que ter esses insights, né? Eu acho que não tem como ter um ambiente de melhoria sem saber, de fato, o que precisa ser melhorado. Eles só melhoram o que é medido, no caso, né? Como eu acompanho, de fato, se eu tenho melhoria ou não. Então, acho que a métrica, ela vem muito para isso, né? Hoje, trabalhar somente com o feeling, o nosso sentimento pode ser enganoso, né? Traduzir isso através de números é importante. Só tem que ter o cuidado. O número por si só, a métrica por si só, uma única métrica não pode ser a verdade total. Acho que esse é um ponto de ressalva que fica também, para não ir para o extremo oposto. Tem gente que não olha em nada de métrica e tem gente que só se baseia em uma única métrica. Então, acho que é olhar um número legal de métricas e tentar entender a realidade do seu time. Olha, do ponto de vista do time, eu acredito que essas métricas, elas são o que abrem os olhos do time. Para o próprio desenvolvimento, para pontos que, de repente, ficam alheios ali no processo de desenvolvimento. Então, ajuda a conscientizar a gente do que pode ser melhorado. E, de repente, se a gente tem que ter uma preocupação a mais ou com a qualidade do que a gente está entregando, ou com o código, o cuidado, a métrica traz aquele impacto, né? E ela chama, convida para a ação também, da minha perspectiva. Bom, acho que os meninos já falaram tudo aí, né? Acho que a gente entender, assim, indo para o terceiro ponto ali, pode escolher qualquer um. Essas novas formas de medição, acho que é muito interessante a gente entender, né? O que a gente vai medir e ter aquelas métricas de contraponto também, né? Com a, pô, beleza, vamos melhorar aqui a qualidade da nossa entrega. Contrata só arquiteto para desenvolver aqui. Beleza, vai estar lindo, né? Só a margem vai lá embaixo. Então, você tem que ter métricas contrapondo isso para você entender todos os lados que você quer chegar no valor, né? E aí, você mede o sucesso mesmo do que você está entregando ali, ver se você está no caminho certo, possibilita novas rotas e tudo mais. Acho que toda teoria vem em cima disso. Eu gostei do milhão de reação que eu rolar no desparulho agora, e depois só fala, viu, Henrique? Mas, acho que, respondendo a outro ponto também, né? A gente tem muito receio de aspecto negativo. Então, muitas vezes, quando a gente fala que as métricas do time não estão tão legais, dá até medo de mexer. É igual quando a gente está com o fator do cartão, né? É um número que, geralmente, a gente tenta não ver, no caso. Mas, muitas vezes, essas são as métricas que precisam ser mais trabalhadas, no caso. Então, de fato, poxa, o que eu preciso entender aqui do time e o que eu preciso melhorar? Pô, o número não está tão legal, mas o que eu posso fazer junto com o time, o que a gente pode fazer para melhorar isso, no caso. Então, claro que vai ter sempre esse receio, poxa, vou ter que apresentar essa métrica que não está legal para o cliente, vou ter que, talvez, tentar envolver o time para entender o porquê que a gente não está tão legal em um determinado aspecto, mas é algo necessário, é uma dor do crescimento, no caso, que eu falo. Então, o medo sempre vai existir, em vários momentos, é porque esse número aqui não está legal, mas é um ponto que precisa ser trabalhado, a gente não pode fugir, são ossos do ofício, no caso. Legal. É que vamos ter troca dentro do aquário? É isso? Eu já sugeri uma aí. Eu tenho uma pergunta para trazer para vocês. Gabi, entra? Oi, pode ser, gente? Legal. O Renan levantou a mão também. Vamos trocar dois, então? Três, então? Deixa eu ir também. Se quiserem voltar em algum dos pontos, podem ficar à vontade, viu? Gabi, Renan e Dê. Mas a pergunta que eu tenho é, estou atuando em um time e o cliente está satisfeito com as entregas e ele entende todo o esforço e a demora para algumas atividades mais complexas. Eu não meço, mas eu deveria investir tempo em métricas? Por quê? Bom, eu ia começar, eu ia entrar e falar exatamente isso. Métricas, ela ajuda você a responder a pergunta que todo cliente faz. Quando você me entrega? Então, ela ajuda a baixar essa expectativa e acertar a expectativa com o cliente. Tipo assim, e você olha para o time e diz assim, quão próximo ou quão distante eu estou disso? E você sai do feeling. Então, para mim, sim. Tem que olhar para as métricas, porque você sai do feeling e você vai para um alvo real e aí você tem tomada de ações e você não vai ali, digamos assim, você gerencia esse risco sem muito impacto, tá? E aí você não decepciona, digamos assim, o cliente. Eu parei de falar. Agora vem para os outros. Pode falar primeiro também. Eu, valeu, Renan. Super concordo aí com a dele. E eu acrescentaria, assim, que às vezes a gente tem a dificuldade de quando a gente chega no cliente ele nem sabe quais são as métricas. Eles não têm isso setado ainda, né? Eles não têm KRs. Então, a gente ainda tem que fazer um trabalho anterior. Que é descobrir quais métricas a gente vai acompanhar. E aí eu acho que isso é realmente fundamental para a gente mostrar para ele. E acho que tem muito a ver essa questão que você colocou com o que eu tinha colocado ali no chat, né? Que a gente conseguisse separar o que é outcome de output. Então, pode ser que tudo esteja sendo entregue ali conforme foi combinado. Todos os outputs ali estão sendo entregues. Mas qual que é o outcome disso de fato, né? Então, acho que é isso que as métricas conseguem trazer para a gente o valor do cliente. Eu ia comentar uma coisa parecida com isso no sentido de outcome, até de um ponto anterior. Se puder voltar o slide. Só para pegar a frase certinha. Mas era sobre isso de criar novas formas de medição. Eu acho que vem junto também o fato de você entender o porquê de usar aquela métrica em si. Porque às vezes a gente vê uma coisa assim. Ah, eu vi uma métrica nova na internet. Vou aplicar aqui no time para medir. mas será que você precisa dela mesmo, assim, para avaliar? Porque às vezes era aquela coisa de correlação e de causalidade, né? Que nem tudo era. Tem até um site que mostra várias causalidades que não fazem sentido, mas que nos dados fazem. Igual quando todo ano que sai filme do Nicolas Cage aumenta o ataque de tubarão. Então, assim, se você pega o gráfico é totalmente, assim, correlacionado. Mas será que faz sentido mesmo? Então, né, antes da gente usar a métrica mesmo acho que vale de também estudar ela e ver se faz sentido para o que você está fazendo ali agora. Muito bom. Alguém mais do Aquário gostaria de trazer? Algum ponto? Tá, beleza. Nosso time box, ele é curto. Então, a gente precisa seguir, né, para o entendimento, uma conclusão final aqui de acordo com o que a gente tinha se proposto. E aí, o que eu gostaria de trazer? O Facebook, em si, ele é uma oportunidade da gente trazer insights das pessoas que estão dentro do Aquário. Então, enquanto vocês faziam a conversa em si, o diálogo em si, eu construí esse último slide, quer dizer, um dos últimos slides em que eu consolidei os pontos que vocês comentaram. Então, saber o que precisa ser mudado e melhorado para medir a coisa certa, as métricas a abrirem os olhos e conscientizar, convidar para a ação, dar medo olhar igual a fatura do cartão, mas a gente precisa olhar para tomar um plano de ação e ajudar a responder a pergunta que todo cliente faz. Mas, além de trazer esses pontos, eu queria propor uma reflexão ainda em cima disso. nós temos todo mundo saído aqui, não só com esse curto espaço de apresentação, mas também com uma reflexão pós essa conversa. O Scrum Guide como um ponto de reflexão. Então, a gente tem ali os pilares de transparência, adaptação e inspeção. E aí, eu pergunto, é possível a gente ser transparente sem medir, sem analisar essas métricas? É possível a gente adaptar novos fluxos, processos e ações e ajustar alguma coisa totalmente pelo feeling? É possível a gente inspecionar e trazer resultados apenas do discurso assim, ah, o time está bem, está trabalhando bem e tem atividade? Então, vamos continuar assim que o sucesso é garantido? Analisar e entender métricas podem ajudar na previsibilidade e adaptação, que foi um dos pontos que vocês já até comentaram. E aí, como um ponto que é essencial e muito importante, eu trouxe do livro do Albino sobre métricas, que é muito importante que a gente crie métricas como referência e não como cobrança. Se eu fizesse o meu percurso, toda vez me cobrando ser mais rápido ou ser dentro daquele tempo, talvez eu não ia conseguir ajustar, adaptar, entender que, ah, pô, sexta-feira, férias escolares, está todo mundo viajando, feriadão, o trânsito vai estar caótico, então vai fugir totalmente do padrão. Então, é muito importante a gente ter referências e entender quando elas se aplicam em cada cenário. Time. Gostaria de agradecer a todos, se alguém quiser utilizar aí os últimos 60 segundos antes de começar a próxima palestra, podem ficar à vontade. Caso estejam dispostos, também pode mandar mensagem para a gente conversar mais sobre. Eu deixei o link aqui no chat lá do EIC Hub, a gente também pode continuar trocando figurinhas sobre métricas lá, viu, galera? Gostaria de agradecer você, Lucas, por ter trazido esse tema tão relevante, né, para a gente poder conversar. E a participação de todos aqui no nosso Facebook, foi incrível. Obrigada a todos. E vamos que vamos, que tem mais aí por vir, hein? Beijão. Isso aí, obrigado, pessoal. Tchauzinho. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.